Olha, a experiência pra quem já teve nessa apocaia gigantesca, é um palco iluminado pra que todos brilhem ali. E eu não sei você, dona Moniquita, mas eu sou da ala, que junta os amigos e vira madrugada vendo a nossa programação, vendo o desfio inteiro. Jura? Eu também já me joguei lá várias vezes, mas quando eu não posso, eu fico ali assistindo tudo. Eu inteiro não vejo, eu já chego do carnaval e vejo só as que estão lá de manhãzinha, ó. Não, mentira, lá em casa a gente ficava dando aquela estocada de comida, pra ficar brincando de jurado, dando nota, tudo bem que a gente só falava 10! Quesito harmonia! Nota 10! E falando nisso, mantendo a harmonia e a evolução desse nosso compacto, vamos dar agora continuidade ao desfile de ontem, gente. Exatamente, a união da ilha, a segunda escola a entrar, mirou nas Olimpíadas aqui do Rio e suas várias modalidades esportivas. Afinal, minha gente, Zeus, Zeus é brasileiro. E fazendo uma ponte rápida entre Grécia e Brasil, a ilha desfilou cheia de musas. É, eu senti uma inveja ali, hein? Você, né? Colossal, hashtag porque eu não tô lá, né? Mas também puderam, mulheres maravilhosas sem nadica! De culote! Desculpa, é carnaval, mas eu tenho que tirar onda. E junto com a comunidade, cantaram e sambaram as belezas do nosso Rio de Janeiro. Vamos lá, então, amigos da Rede Globo, curtir os melhores momentos da Tricolor da Ilha do Governador. Olha a ilha aí, gente! Tem azul, vermelho e branco! A Globeleza anuncia! É a união da ilha! Pra você curtir a letra do samba da União da Ilha do Governador. Que carmpinha! largura e brilhar! Carmelho e rar a beleza Cres talento! Oh, mãe da natureza! Poder voar! Azul e fomento! Do alto, só ainda mais poder Virar carinhos e rar a beleza Pro chão sagrado, a mãe da natureza Poder e a ilha, e a ilha, e a união da ilha Do alto, só ainda mais poder Que o carinhão, que o parceiro Ação caseira, a força em mim E misturar, pela cidade Compartilhar a felicidade Virar, virar batida na palma da mão Os jogos vão começar Nós somos todos, então E temos que agitar E todo mundo quer e não sabe Mas diga a louca, porque eu não confesso Alô, meu rio Aquele abraço Que entrega de ouro A nossa união Forneada no gol Alô, Cilça, alô, Cilça A comissão de frente que tem o Patrick Carvalho E a encenação tem exatamente isso Como é que começa o princípio de guerra entre eles ali E aí vai surgir A deusa Vitória O décimo quinto elemento dourado É a Verônica, toda de amarelo Agora nós temos o líder dos guerreiros Está agachado E olha só Como se fosse Uma apresentação Do cavalo Rafael e Alain Fez os movimentos da ginástica mesmo Sobre o cavalo E aí acende a Pira Olímpica É Zeus e a Tempestade E aí estão os deuses Chegando ao Rio de Janeiro Para conhecer Que cidade é essa Que vai sediar os próximos Jogos Olímpicos Tipo, será que essa cidade é legal? Será que é bonita? Como falam, né? Estão eles lá, olha É, os deuses chegando de Mala e Cui Desembarcando no Galeão E agora vem um setor Que reúne cinco alas Todo ele estourado É o povo dourado do Rio de Janeiro É a primeira visão que Zeus teria Ao chegar ao Rio As baianas são o sol Da cidade maravilhosa do Brasil Roupa com LED também Tem uma pessoa controlando isso tudo Aí por controle remoto E vocês notaram que atrás vem o carro O segundo carro O sol está deitado E olha o pistão hidráulico Levantando ele para 15 metros De altura toda em LED As ondas do mar do Indy Surf São feitas em leques Com organza Mais bom humor da ilha Na ala do jet ski Os camarões na cabeça Mergulho submarino Deu o casco da tartaruga Deu o casco da tartaruga Viu Milton Cunha É meu amigo É o pintor do corpo Terceira alegoria Toda em ondas Vem nas minhas ondas Mergulhar É o nome da alegoria Glenda Manuato Teta campeã mundial de bodybots Só isso né Que ela é Tetra mundial de bodybots Olha que lindas essas bolas Deslumbrante esse efeito Porque quando elas estão abertas Vira uma canoa Quando fecha São as bolas dos esportes E na cabeça de cada componente Um esporte diferente Futebol, basquete Bola de tênis Grupo Artes Marciais Agora que legal É um octógono montado São quatro lutadores Deu Oswaldo Pereira Que é judoca mesmo Campeão pano-americano De judô né Pela primeira vez Reinando à frente Da baterilha E aquele octógono Explica a fantasia De artes marciais Da bateria Moacir da Silva Pinto Mais conhecido Como Mestre Cissa Tem que respeitar O pretinho Tá abafando A bateria Não tá? Tá abafando Tá abafando Tava com saudade disso Não é? Dessa coisa fantástica Que a gente tá vendo É ousadia mesmo Mas tudo na melodia Hoje Como disse o pretinho Levantou o samba Chegamos então A quarta alegoria Como a natureza do Rio de Janeiro Asa delta com uma ala de passo marcada As pipas ficam presas no esplendor Ah mas olha A mesma linguagem da ala Sobe na alegoria Então se você juntar chão e alegoria Olha as filas terminadas de asa delta As bandeiras dos quatro times grandes do Rio tremulando E a gente sempre torce pra que os clássicos continuem no Maracanã Com a torcida dos dois times em paz Bom, o Olimpo cariocou gente Os deuses querem ficar né Luiz? Querem nem saber de ir embora E aí nós temos vários Ricardo Prado Flávio Canto Dante Sheldra À esquerda Atriz Atriz Catal Diba A Sheldra Medalistas Olímpicos Muito bacana essa sacada de achar que o Monte Olimpo é o morro Olha o gato na favela Olha o gato A vida não passou Chegou com o prazo Alô meu filho A vida não ganhou Medalhas de